Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui na Master League de PS2, PS 2018 E vamos lá dar continuidade a nossa série né Finalmente aí, hoje vamos encarar o Aston Villa pela Silver Cup né Que no caso é a Copa da Segunda Divisão No primeiro jogo acho que foi 2x2 né, deixa eu ver Perdão, foi 3x2 né no caso Eles meteram 2 gols fora de casa E vai ser um jogo bem complicado né Vocês fizeram isso fora de casa? Imagina na casa deles né Bom, vou mandar os salvos aqui E antes que eu esqueça né mano Vou mandar o salve aí pro Luiz Felipe, Denner Farias, Luiz Brezhneve e Guilherme Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo de Master League Beleza? Bom, bora lá então jogar o jogo contra o Aston Villa mano Espero que seja um grande jogo pela Silver Cup E bora lá naquela jogada de preto aqui mesmo, pra não confundir Infelizmente né, uniforme aí, Nottingham Forest Elenco do Nottingham Forest e também o Hull City né, tá com o escudo ali e com o nome infelizmente Mas, sei que com o tempo a gente vai se acostumar Espero eu E não vai ser mais um incômodo né Ó, e de rede tá ruim né cara, eu vou botar ele pra jogar aqui Mas botar o Task então Tá de boa O Lars tem jogado bem nos últimos mil jogos, mas tá ele um pouquinho no banco né Quem sabe se eu vou dar um dia a formação, eu coloco ele aí Como dois atacantes, boto ele e o Pavão né Mas por enquanto eu vou deixar só o Pavão aí Se um dia a gente decadenciar do ataque, a gente coloca o Lars e o Pavão, beleza? Por enquanto eu vou deixar só o Pavão mesmo Bora lá então Aston Villa, Silver Cup, quartas de final Alô, alô senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos Eu sou Silvio Luiz Junto comigo para a transmissão desta partida Um dos maiores comentaristas esportivos Auro Bet Olá Silvio, é um prazer imenso fazer mais um jogo ao seu lado Então meu amigo Mauro, como é que você vê este encontro? Um jogador que é um jogador que é um jogador que é um jogador Olha Silvio, é um grande jogo de duas grandes equipes Realmente o melhor jogador do último jogo foi o Mictarian cara Quem lembra aí que o Mictarian fez um golaço Uma grande jogada que surgiu desde lá de trás da defesa né Só vocês vendo para entender o que eu estou falando Já ele de novo, roubando a bola Muito bem Mictarian Pega esse gol Ah, apresenta o chave com o Mictarian mesmo né Em vez de um mole Nem eu consigo me perdoar direito Vamos lá, Aston Villa mano, pela Copa Isso é um jogão Caraca mano, fez muito bem o zagueiro duas vezes o Kevin Wilson interceptando ali O atacante do Aston Villa hein Apareceu contra-ataque muito perigoso Agora é nós Tesque Boa Tocou Pavão Uh, era posição legal mas Perdeu o domínio Olha só os caras Boa mano Fit de carro hein Por baixo da bola mas Deu boa pra gente hein Mictarian aqui mesmo Golaço mano Mictarian novamente Como eu já tinha dito E tá lá Melhor jogador do time Melhor jogador da partida Por enquanto Pique Arian Tá lá mano 1 a 0 Olha só o goleiro deixou passar né cara Essa teve uma grande colaboração do goleiro também A bola foi no meio do goleiro nem foi Mas tá aí 1 a 0 aqui no jogo 4 a 2 no agregado mano Mictarian Boa De novo Mictarian fazendo a jogada Caraca do dedo nervoso mano E o ataque ganhou uma oportunidade Boa Jogada do Mictarian tava esperando o Pavão passar E toma E toma velho Gol Mictarian mais uma assistência Incrível pro Pavão mano E tá lá 2 a 0 5 a 2 no agregado mano Essa dupla tá brilhando Na moral Pau Vou em Mictarian Que dupla E tá lá 2 a 0 Ainda no primeiro tempo hein Ih rapaz Quase Quasto Vila diminuiu no finalzinho no primeiro tempo Tá bom Pra fora aí Mica Richards Grande jogo pra gente até agora Acontece com a equipe jogando tão bem E buscando ainda mais gols Perdeu essa chance Cruza meu filho Cruza Olha só que jogada velho Quase o cara foi gol contra hein Caraca que drible meu irmão Olha aí de cabeça Jonathan Kodia Isolou E a bola não sai Que passo incrível hein Antipedição Boa O Kevin Wilson Fazer uma grande jogada hein Boa Olha só Pavão A cara do gol Ele tirou mano Ah velho Nossa o Kevin Caramba Insistiu 3 vezes E ainda conseguiu pegar Boa Mictarian Melhor jogador Nossa que passo hein Ah quebrei a cara Mas tirou O Kevin Wilson Mais um corte incrível hein Azaga tá monstra mano Se passar alguma coisa A gente corrigir depois Boa Kevin De novo Tira Boa Danny Fox Pega Uh Jogou pra frente Cargoleiro Michael mano 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 Esse time tá incrível Cara Enquanto não tem nada Eu vou contestar não É só Tira Olha isso Cima da linha Ele tinha deixado sair Mas Agora a gente prefere Contra-ataque Não gosta de Antijogo não Uh Boa Pavão Não Boa Micares Ele ficou no chão Então vai Pavão No último contra-ataque Do jogo Pra finalizar Matar com chave de ouro Mano Pavão No contra-ataque incrível Deixando o Micah Richard ir pra trás Que jogada hein Na velocidade Ninguém pega o menino Mano E tá lá Olha só o Micah Richard ir no chão Mano Ele desacelerou no final ali Tá fazendo uma boa finalização Já tenho certeza que não ia errar Com a parte externa do pé Mano Sinceramente Pra um time que intimidou A temporada inteira Chegando agora aí Tá fazendo nada O Micahian Olha só Se tivesse tempo pra mais Eu tentava hein Mas tá aí Melhor no resultado Não tem mano O time jogou muito bem Tanto na defesa Como no ataque Tá aí então Vamos enfrentar o Porto Nas semifinais da Silver Cup A gente acabaram ganhando aí De 2x1 do Sunderland no agregado Fenebate ganhando o Bate-Borisov Por 4x3 Grande jogo E Middlesbrough ganhando o Apoel Por 2x1 Bom Semifinais aí Então Real City vs Porto né No caso Nottingham Forest E Fenebate vs Middlesbrough Beleza Agora vamos enfrentar o Apoel Logo depois O Bate-Borisov Pra gente enfrentar Pra gente acabar aqui né Essa primeira metade da temporada Essa Esse primeiro turno né Depois Próximo vídeo Vamos começar aí O segundo turno Com o Furra, PSV e Porto Beleza Beleza galera Bora lá então Jogo contra o Apoel Fora de casa Vamos lá Vamos segurar a liderança aí Pelo que tudo indica Teremos jogos difíceis A partir de agora Né Que estamos na liderança Então Vamos tentar fazer o máximo possível Pra gente segurar E Enfim Chegar a primeira divisão A mais temida né Barclays Primeira Liga Barclays não né Mas Barclays Só Primeira Liga agora Bora lá Bora lá Olha que passa Timaico Goleirão Saiu fazendo uma Bela travada ali Acabou a palhaçada hein Eu ia só chutaço de fora da área mano Apoel chegando A segunda finalização já Fica segurando mais Olha só mano Que passe horrível Do Kevin Wilson Pega o goleiro Pode ser falta Mas travou a palhaçada ali Não tem problema Não tem problema O goleiro não fazer o gol Sai daí Ufff Apoel tá aproveitando cara A chance que a gente tá tendo A gente tá fazendo bem Olha só Olha só os caras de novo Pega Schmeichel Uh Caramba Esse poe é perigoso hein Mano Vai dar espaço pros caras não Olha só De Jebu Que isso Marcação dos caras Tá bom velho Não tá permitindo Que o time jogue lá na frente A linha de 4 deles É muito Muito bem feita Tem que aprender A estudar esse time aí mais Vamos lá Tem que atacar Pela lateral É o que dá A gente tá focando Muito no meio Vamos ver Fazer lateral O pavão pega a sobra meu filho Não acordou mano Insiste que a Vistorte O cara consegue sair Boa Tô meio um susto agora Que o pavão Caraca Achei que aqui era a zaga já Mano Eles são muito recuados Boa Não dá Tem muita gente Tem duas linhas de 4 ali Do boicão pra trás Ai Nunca vi time assim Mas tudo bem Pavão Isolou Nossa primeira chance Que coisa É Muito da área Assim né No caso Boa Ah Impedido Mano Caraca Achei que estaria ali Num espaço Muito vazio Só que ele tava impedido Tiro de meta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah velho Eu ia aproveitar que o time tá aqui na frente Mas não apareceu ninguém Mano Todo mundo atrás da marcação Já foi Caramba Caramba Vocês viram onde a bola bateu Vé Ficava a trave de trás Lá Grande chute Teria ter feito Não é mesmo Que tem muita gente Vé Não dá pra Fazer nenhum tipo de jogada Dribando Tu vai passar de um cara E vai achar mais um A velocidade Olha só Vem o maluco Do nada Ele pega a bola Não tem pra onde jogar Tá ligado Eu não consegui um jeito De furar a defesa Desse time É só os caras Chimai Pô Tranquilo Eu vou mudar a formação Aqui A gente vai fazer algo Nesse finalzinho Aqui Vou lançar o last Aqui Para o ataque Deixar ele O pavão Mano Um SA Deixar ele O pavão Aqui Vou desfalcar Um pouquinho Ali A A direita Não tem problema A gente vai precisar Deixar mais pelo meio Mesmo Bom Deixa assim mesmo Bora lá Mano É agora Time 58 minutos Não está Conseguindo Fazer uma jogada Que Olha só Caramba Boa Nem é que o cara Chegou rápido Tira Isso Kevin Wilson Monstro Vai 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 Pavão Lá Pra frente Isso Vai Velocidade Que vocês querem Então Contra-ataque Isso Dá Que isso Mano Olha como o cara Marcou Carinha Escosta Não conseguiu tirar Na bola Meu irmão Tá certo Vai Boa Um passo Do pau Nunca Acredito Caraca Lá Lá Veloc Veldrick Entrou Pra fazer História Mano Esse jogo Olha Olha Só Mano No finalzinho Cara Que Passa Do pavão E que saída Aí Mano Nas costas Do zagueiro Do laço Que Emocionante Cara Na moral Saiu Do banco Nossa 38 minutos Pra fazer História No finalzinho E essa Formação Deu Certo Cara Dois Atacantes Aí Pra furar Essa defesa Aí Duas linhas De quatro Meu irmão Furar Duas linhas De quatro Caramba Hein Boa Time Jogando Fim na bola O larra De novo De fora Da área Joga Ali Joga Ali Isso Kevin Stewart Lá pra frente Mictaria Olha só Tem mais do pavão Posição legal Ah Boa Boa Tá bom Tá bom Acabou Uma Segura Mano Que Notingham Forest Que Jogo Sofrido Hein Cara Que Jogo Sofrido Mano Caramba Mano Esse Víde Foi um Tutorial Pra Como Furar Duas linhas De quatro De defesa Como é que faz isso Tá aí Mano Lança dois no ataque Lá Passa em profundidade Um jogador com Bastante balanceamento De corpo Pra Pra ganhar aí Na força Mandando as Quartas De defesa Que Yo Hein 87 Tudo Que A gente Precisava Beleza Agora A gente Vai Enfrentar O Bat Borissov Continuamos Líder Mais Três Pontos Pra Gente 25 Pontos Logo Atrás Aston Vila Terceiro Forno Beleza Vamos Enfrentar Aí O Bat Borissov Que Tá Com o Escudo Do Paok Não Sei Por Que Mais Um Mais Um Club Bugado Aí E Galera Tá Aí Ó Oito Vitórias Consecutivas Mano Muito Bom Quanto Mais Melhor Velho E Só Vem Só Vem Só Vem Agora Vai Ser Um Grande Jogo Também Tá E O Bat Borissov Que Tá Com o Escudo Do Paok E Bora Lá Mano Ó Deixa Mais Uma Vez Assim Cara Se A gente Cadenciar Mais Uma Vez No Ataque O O Sofreu Pra Enfrentar Essa Defesa Dele Dele De No Aí Eu Coloco Mais Mais Uma Formação De Dois Atacantes Eu Vou Deixar Pra Sempre Mas Por Enquanto Vamos Deixar Assim Vamos Ver Se Sofreu Só Nesse Jogo Que A Primeira Vem Que Sofreu Em Questão De For A Defesa Sofreu Novo Ou Troco Beleza Então Bora Lá Jogo Contra Bat Borissov Espero Que Que Isso Não Não Aí É Impossível Passar Mais Um Tim De Amarelo Pra Encher O Saco Bora Lá Pancada Na Cara Do Goleiro É Louco Abdom Nossa Por Que Não Foi Cara Que Domini Que Cruzamento Passa Direto Pimba Está Sendo Outro Canto Talvez É Isolar Por Isso Que Eu Nem Entendi Não No Cruzamento Uh O Deros Calmou No Surprise Nem Vi O Cara Chegando Mano Boa Boa Ah Leve Tanto Pressionado Esse cara Tá Jogando Aí Nem Sabia Tá Aí Esse cara Jogou No Barcelona Se Não Me Engano Lá Em 2008 2007 Jogou Até 2011 2012 E Tá Aí Mano Old Lab Grande Finalização Lá Em Cima Mesmo Que O Shimako Clássico Mais Vontade Pegava Esse Bem Tá Saiu 1x0 O Do Bate Pavon Uh Pavon Que Míssel Como é que não foi Veio Caraca Pavon Toma No Angulo Caramba Contra Ataque Monstro Tá Lá Os caras Fazem Mais empata Empata 1x1 Pega É gol dele Bastilleiro do campeonato Tavon O Angulo Abidu Daqui É O 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 Pega Mais um gol do mesmo jeito mas com outro jogador Tá lá Abidu 2x1 virada ainda no primeiro tempo hein Pimba! Colasso! Uma! Dois! Ah, um! Nossa, que jogador abidão pra fazer? Uh! Nossa! Virou muito lindo o maluco ali, ó! Caraca! Ligando muito abidão hoje, hein! E é isso! Tem ovo! Achou o pavão! MIGITARIAN! Sobrou, mano! Foi estourado muito bem, MIGITARIAN! E tá lá! 3 a 1, mano! Time tá voando, simplesmente! Está sabendo que a goleada continua com 4 gols de diferença! Que time, hein, mano! Que time, mano! Que time, mano! Aê! Mateu o capaceteando o pé aí! Mano, que passo do abidão! Momento certo! E tá aí! Meio que o Tariano de cabeça lá no ângulo, mano! 3 gols no mesmo ângulo, hein! Como é que pode? MIGITARIAN! MIGITARIAN! Ah! Tô batendo de primeira, mano! Tem que virar pra frente! Uh! Que passo pro MIGITARIAN! GOLAÇO, mano! GOLAÇO! Dupla brilhando, hein! Essa dupla tá muito doida! E tá lá! 4 a 1! Goleada, mano! Isso! Que passo, mano! Nossa! Deu zagueiro! O zagueiro quase conseguiu pegar, ó! Fora o drible! Olha só! De primeira! Olha lá! GOLAÇO! 4 a 1 pra nós! Olha só! Nossa! Quase que o Michael entrou com bola de tudo, hein! Boa! Tá maluco! É o cara do... Defesaço deste Michael, hein! Defesaço, mano! Foi de um 9 aí! Olha só! Que assistência, mano! Muito obrigado! Fui perfeito pela batida dele! De novo! Favão marcando no finalzinho aí! Assim como no primeiro jogo, né! Realmente o melhor jogador da partida! Tá lá! 5 a 1, mano! Fui pra essa goleada aí, hein! Olha só! A assistência do cara deu, mano! Tá bom, né! Pra mim! Vou bater de primeira! Pimba! Olha! Pra acabar o jogo! Fui jaco de novo com chave de ouro, mano! Gol do Pavão! 5 a 1! Aí! Acabou! Finalizada a partida, mano! Muito bom, hein! Bom, chegou a semana de transferências aí! O cara queria comprar meu lateral aí! Vezé! Zagueiro, né! Lice Seles! O Arsenal quer comprar! Tá bom, galera! Então é isso! Vou ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar seu like! Seu favorito, mano! Nós afastamos muito ali do... Aston Villa, né! Eles perderam! A partir de agora! E, mano! Muito bom mesmo! Cara! Espero que vocês tenham gostado! O time tá bom! Tá voando! E é isso! Deixa seu like aí! Não esqueça de deixar também o seu comentário de que você achou! E também entrar no grupo lá do Facebook! E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp também! Tá lá no post fixado do grupo do Facebook, né! Você comenta lá seu número e te adiciona! Beleza! Então é isso! Valeu! Falou! E até a próxima! Fui! Até mais! Tchau!